Hahahaha, viram? Bem, olá pessoal então, mais um dia de verão no Norte, não é verdade? Acho que estão 40ºC no resto do país, um calor desgraçado e pronto, aqui no Norte é assim. Bem, vamos à pesca! Olá pessoal então bem vindos a mais um vídeo de pesca, antes de mais peço subscrevam, isso ajuda imenso o canal, deem um likezinho, não custa nada. Objetivos para o dia, vai ser Barbos, vou tentar apanhá-los com a Mayfly e em Fly Fishing, vamos ver como é que isto nos corre ok? Vamos a isso, já apanhei uma molha que nem imaginam, estou todo encharcado. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! A porcinha é um pequenino mas, se calhar não é assim tão pequenino que a porcinha... não é bom mas não é desmaiar mas é bom começar assim o dia aliás começar comecei com uma molha e aí está ele, ai que molha, só tirar a foto de bom dia e devolvê-lo, ok e agora vamos devolvê-lo, estamos a gravar, estamos, já está, o nosso peixe lindo, 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 e foi ele, bem vamos ver se enganamos mais algum, primeiro pós está tirado, vamos a isso e aí Música 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 E está aí, ó. A CIDADE NO BRASIL Aí está, aí está direitinho às ervas, mas talvez me saiba, estou num ângulo bom Ou talvez não Talvez sim, acho que sim Tenho que apertar com ele Para não entrar no meio das ervas Este aí, ó Mais um cachinho E vai, ó Vamos lá, só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bem, vamos libertar o peixinho rápido, porque a câmera está quente Quietinho Já saiu Ó Quedo Olhem 20 centímetros de profundidade E é um sítio excelente para eles se alimentarem Agora vamos ver se é verdade, não é? O que é que era? O que é? E é? E é? Está obviamente no meio das ervas, mas com sorte iremo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um Mais um Não é grande Mas é mais um peixinho São sempre bem vindos Um pequenininho Um pequeninito, mas Mais um peixinho Aí vai ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí O goloso, andava nos insetos, eu vi-o ali ao pé destas pedras a comer e então vim por trás desta árvore, só para vermos este ataque em direto, escondi-me atrás da árvore e não saí para lá, é tão divertido. Estava-me mesmo à espera de ser apanhado o gajo, olha cá, queria os insetos não era? Isto foi giro, eu acho que vocês conseguiram ver, não tenho certeza mas foi giro, olha o bichinho, é bonito, é um bichinho bonito, olha aí ó, estava aqui num baixinho, então lancei e o bichinho veio de fora e tomou ainda ela estava a descer. Não sei se está aqui ervas, está, está aqui ervas, óbvio que está aqui ervas. Vamos ver se eu consigo tirar do meio das ervas, óbvio que ele tinha que se meter ali. Pior que isso, está dentro de um pau, vou tentar dar-lhe linha a ver se ele sai dali. Saiu, 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 bem jogada. Tanta coisa para um bichinho e tampa canino. Calma, deixa-me só sair daqui, já se vou libertar. Uou, foi perfeito, que realizo, mesmo com classe, isto aqui foi mesmo profissional, não faço outra igual. Bem, mais um. Bem pessoal, então a minha manhã de pesca acabou, ainda é super cedo, talvez o quê? Umas 10 horas? Deixem ver. É, nem 11 horas são. Mas a minha vez aqui teve um azar, deram um toque agora no carro e então nós somos precisos. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.